A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VAR Vai, 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 nozinho, vai, 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 nozinho, vai, 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 goza pro seu machinho, vai, 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 come o meu cozinheiro todo, esse coisa, vai, 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 que delícia. que eu lavoz do arrasta o ai, o ai, o ai o ai, o ai o ai, o ai o ai, o ai, o ai o ai, como eu não sei o meu topo, o ai e já é responsabitinho o falou o ai, que eu coro estudo o ai, o ai o ai, o ai o ai, o ai, o ai, a rombo meu o ai, o sei que eu moro que você faça pelo nosso entorno Vai, 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 me dá um seletinho gostoso, meu amor, é tão gostoso, vai, me dá um seletinho gostoso, vai, 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 que palha gostoso, vai cara, palha gostoso, dá um seletinho aqui no seu machismo, vai, vai, me dá essa porra gostosa. Tchau. Deixe a alma, meu cu isado Deixe na mão, meu cu vom Deixe a alma no cu, vai Tinha a mão no cu Vai, 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 vai... É que vai gostoso? É, vai precisar de baixo. Desce o fogo. Ai, vou precisar de baixo. Ai, vou lá, não. Ai, vai, vai, vai... Vai, vou lá, não tô passando. Ai, vou lá com você. Vai lá com você. Vai lá com você. Goza. É, vai, vai, me dá essa porra pra mim, vai. Ai, me dá um banho de manho, vai. Vai, vai, vai... Vai, vai... Vai, vai... Vai, me dá essa porra gostosa, vai. Vai, me dá essa porra pro seu mocho, vai. Que porra, não dá pra valer E forno, meu rádio é um filho. Ai, agora eu estou noce de Deus. Que porra que tuas? Para! Oh, 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 oh.